A 31ª edição do Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia, governador José Richa, realizada nesta semana, condecorou nove trabalhos, entre eles duas pesquisas da Universidade Federal do Paraná. Na categoria Pesquisador Extensionista em Ciências Biológicas, o professor da UFPR, Eduardo Luiz Cupertino, levou a premiação pelo desenvolvimento da criação de camarão no município de Palutina. Já na categoria Engenharias, o professor Marcos Lúcio Coraza foi premiado pelas pesquisas voltadas à produção de biocombustíveis. Esse trabalho sintetiza um pouco do que a gente tem tentado fazer nos últimos anos, que é o desenvolvimento de processos cada vez mais sustentáveis para a produção de energias renováveis. Então acho que a felicidade é principal devido ao reconhecimento desse trabalho, mas também um grande incentivo, principalmente, aos nossos alunos que participam do nosso curso de pesquisa. A cerimônia foi realizada no Palácio do Iguaçu e os prêmios foram entregues pelo secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Décio Esperandil. A Universidade Federal do Paraná desempenha um papel de fundamental importância na formação de pessoas, no desenvolvimento da pesquisa científica, na extensão universitária e é uma instituição que tem o reconhecimento nacional pelo que ela tem feito ao longo dos anos aí. E para nós é importante que os professores, pesquisadores se inscreveram no prêmio, participaram e por meio de uma avaliação externa ao Estado, eles foram contemplados. A premiação vem ao encontro do crescimento da pós-graduação em Engenharia Química na UFPR. A partir de 2019, a Universidade passará a oferecer o curso em nível de doutorado. A gente tem um motivo aí fantástico para comemorar, para celebrar, para parabenizar esses pesquisadores, exatamente no momento, o pesquisador na área de Engenharia Química, é o momento que a Universidade abre o doutorado em Engenharia Química, que coincide exatamente por ser o coordenador desse curso na Universidade Federal. A Universidade está toda de parabéns, isso é um grande incentivo para que nós continuemos a investir na nossa pesquisa para devolver à sociedade a produção do conhecimento que a Universidade faz. O Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia foi criado pelo governo do Estado em 1986. De lá para cá, cerca de 100 pesquisadores tiveram seus trabalhos reconhecidos pelo impacto de suas ações. A premiação, que conta ainda com uma bonificação financeira, disponibilizou um total de R$ 215 mil distribuídos entre os nove contemplados na edição 2018. Um reconhecimento necessário e de grande importância para fomentar o desenvolvimento da ciência e tecnologia no Estado do Paraná. E esse prêmio é um incentivo para todo professor, para todo pesquisador, para todo extensionista e para todos os estudantes.